Um pinguim que chama muita atenção e é muito elevado O seu bicho de estimação, um jacaré muito mirado Quando você quer ser um cara famoso e chamar atenção Faz caretas muito engraçadas enquanto toca a guitarra Patimaru, Patimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Patimaru, Patimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Quando crescer quer ser um cara famoso E chamar atenção Faz caretas muito engraçadas enquanto toca a guitarra Patimaru, Patimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Patimaru Patimaru Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra Ele toca a sua guitarra